Carolina Dickman tende a negligenciar seus admiradores e jornalistas, expressando repetidamente seu desconforto com o assédio. Sua fama sofreu um golpe quando foi alvo do segmento Sandálias da Humildade do Programa de Extinção Pânico. E ela não reagiu bem à brincadeira, chegando até o processador os responsáveis. A atriz Susana Vieira é conhecida por sua antipatia. Mesmo na Rede Globo, onde trabalha, há pessoas que não apreciam sua companhia. No meio artístico, ela é considerada extremamente arrogante. Durante sua participação no programa Video Show em 2009, ela tratou a repórter Giovanna Tominaga de forma rude. A famosa frase, não tenho paciência para quem está começando, se tornou um meme e é amplamente utilizada nas redes sociais atualmente. Luana Piovani não costuma ser simpática com fãs e jornalistas, além de não ter filtros ao expressar sua opinião. Quando tinha uma conta no Twitter, ela frequentemente se envolvia em discussões ao comentar sobre outros famosos. Desde que se tornou famosa, Paula Fernandes não conseguiu conquistar a simpatia do público. Ela é frequentemente vista com uma expressão fechada e já se envolve em controvérsias com fãs. Em 2012, após ignorar o primeiro chamado dos fãs em um hotel no Acre, a cantora os atendeu com relutantemente, mas veio acompanhado de seguranças e estabeleceu regras. Sem abraços e fotos. Era realmente necessário? Claudia Light é amplamente vista como antipática pela maioria do público e sua postura também causa polêmica. Seu relacionamento com os fãs também é questionável. Em 2015, ela foi acusada de se recusar a tirar fotos e abraçar seu público durante um carnaval fora de época. O ator Gabriel Braga Nunes é bastante reservado e não costuma ser muito simpático com a imprensa e os fãs. Ele também não se dá muito bem com seus colegas. Durante sua atuação na novela Em Família, ele foi alvo de discussões devido a OS conflitos com o restante do elenco. Segundo a colunista de fofocas Fabiola Haytert, o ator precisou se retratar com os outros atores da trama. Matheus Solano também teve episódios de comportamento arrogante, Por causa disso, ele foi considerado um artista antipático por um longo período. Em uma ocasião, ele tratou mal dois fãs que pediram para tirar fotos com ele no bar de Leblanc no Rio de Janeiro. Sophie Charlotte é uma das atrizes mais belas e talentosas do Brasil. Mas nem tudo são rosas. Desde o início de sua carreira, ela carrega a vitória de ser antipática. A situação piorou quando ela supostamente tratou mal uma fã cadeirante no Rock in Rio de 2013. E há mais. Em 2017, segundo o jornal O Dia, a atriz teria ficado com uma expressão fechada ao ser reconhecida por funcionários e pacientes na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Apesar de ser engraçado na televisão, Jô Soares não é muito sociável nos bastidores. Ele era considerado antipático e inacessível durante uma época em que gravava seu talk show na Globo. Será verdade? Dizem que ele só entra no estúdio na hora da gravação e evita tirar fotos com os fãs. De acordo com Fabiola Hepert, Zezé Polessa ganhou mais ouvido após brigar com um motorista idoso, gritando que não queria mais ser conduzido por ele. Infelizmente, o motorista faleceu após sofrer um infarto causado pela confusão causado pela atriz. Paulo Vilhena ganhou essa fama por se envolver em algumas confusões. Durante uma gravação de um de seus trabalhos, ele chegou atrasado e teria gritado com membros da equipe dentro do estúdio, segundo informações do jornal Extra. Outro incidente que repercutiu envolvendo o ator foi em 2011, quando ele cuspiu no rosto do repórter Rafa Cortés, do extinto programa CQC da Band.